Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E, galera, esse vídeo é especial porque, ó, chegou! Chegou mais um cubo! Chegou mais um cubo da Nerdia, o cubo, pra que a gente possa fazer unboxing aqui e vocês conhecerem o conteúdo que veio. Esse é pra lá de especial e te convido agora. Vem com o Leo! Caramba, velho! O cubo especial que eu mais estava esperando, né? Demorou um pouquinho, mas chegou, pessoal, chegou. Inclusive, antes de qualquer coisa, é importante, né, tá citando pra vocês que este cubo aqui, ele é uma edição especial, né, isso não é segredo pra ninguém. E, como, né, quando ele saiu ano passado, se eu não me engano, em novembro, cara, as vendas foram, assim, estratosféricas e os lotes acabaram rápido, a Nerdia ao Cubo trouxe, mais uma vez, um segundo lote aí pra que vocês possam estar adquirindo. O link vai estar na descrição desse vídeo, vejam lá. E corra! Porque também o segundo lote é, claro, limitado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu não abri ainda, vou estar abrindo aqui com vocês. Mano, eu tô muito empolgado. Muito! Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Aí! Então, ó. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui? Deixa a câmera focar. Beleza, acho que focou. Uma camiseta... Mano, eu tava louco esperando por isso aqui. Uma camiseta exclusiva de Assassin's Creed Valhalla. E olha só. Peraí, peraí, peraí. Essa é a frente, né? Depois eu vou mostrar a foto, tudo certinho. E atrás, pessoal, atrás... Olha aí. Tem o escudo do Eivor, cara. Mano, é incrível! Linda, 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 linda. Olha aí, ó. Tão vendo? Beleza, né? Massa demais. Depois eu vou vestir e tal, vou estar tirando algumas fotos pra vocês estarem vendo certinho, tá? Aí, vamos lá. Olha só. O que é isso aqui? Ah, são... Olha, cara! São os porta-copos, pessoal. E caramba! Eu não tinha noção que o material era tão bom. É forte, pesado. Olha aqui. Os símbolos, né? Os que vieram. Olha aí. O escudo. Lindos, lindos, lindos. Os porta-copos muito bonitos. Fecha-pinho. Caneca! Olha aí, pessoal. Uma caneca... Não é uma caneca qualquer. É uma caneca pra qualquer dranger, pra nenhum dranger, na verdade, botar defeito, pessoal. Olha isso. Caneca pra breja, irmão. Pra breja. Lindo, 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 lindo. Gostei pra caramba. Deixa eu colocar ela aqui. E este item... Ó, machado eivoa. Ah, mano. Nossa, galera. Deixa eu abrir isso aqui. Caramba, que peso. Velho. Pessoal, olha isso. Isso aqui é pra deixar... Eu acho que é clássico. Assim, né? É. Cravado... Na cabeça dos malaca, mano. E é pesado também. Material muito bom. Não é plástico. Eu jurava que era plástico, meu. Não é plástico, pessoal. É alumínio, ferro. Não sei. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Lindo, né? Depois eu vou colocar algumas fotos. Lindo demais. Vou aumentar. Fica aqui. E esse aqui. Peraí, peraí, peraí. Isso aí. É um pôster? Peraí. Nossa. É um baita pôster. Do Eivor, caras. Olha aí. Enorme. Enorme, 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 enorme. Enorme. E eu vou estar... Com certeza vou estar pregando aqui já, já. E vou estar mostrando pra vocês também em vídeos. Nerd ao Cubo, muito obrigado mais uma vez pelo envio. Como sempre, cara. Peças incríveis, incríveis. E essa edição especial de Assassin's Creed Valhalla, né, galera? Se você perdeu, não teve a oportunidade de comprar. Quando saiu, lá em novembro, velho, corre que o segundo lote já está acabando. O link está na descrição. E usando o desconto Calil15, você tem 15% de desconto, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti